Ai que esse alemão ta faceiro, por que toda essa felicidade alemão? Diga-me cara, que que deu cara? E ai? Porque eu vou ficar só olhando vocês trabalhar agora Ah, você vai trabalhar de certo Por que? Vou fazer o que? Não sei, o que vai fazer? Eu vou coer então, calma Olha os caras! Ah não véi Perdeu o Playboy Ah rapaz Não é troca, não é troca o serviço Não é troca? Não vai, hoje você é o... O cara que... Tem que pegar o caminhão, Fabinho, tem que pegar o caminhão É, tem que levar o caminhão lá pra roça É, tem que esperar Paulinho, não adianta passar cara até agora Não, não, eu vou passar horário Vocês vão ter que primeiro... Ah Paulinho Primeiro vocês vão ter que passar o carro, né? Eu to dando 350 voltas no meu volante pra virar aqui, é normal Tem? Depende Depende da config que você ta usando Ateiro Pode ir, pode ir, irmão Pode ir Eu vi aqui no... Não, mas ta certo, ta certo Eu botei 900 graus, né? Não, não, ta certo Se ta 900 eu acho que ta certo Eu também, o meu também ta 900 Eu também não... Hoje vamos começar as colheitas aí, né, irmão? O que vamos plantar aí, cara? Rapaz, já estão no 12 aqui na colheita do milho, cara Vambora, rapaziada Hoje o nosso segundo episódio Aí não vieram 63, né, irmão? Mato Grosso do Sul, né, tio? Mato Grosso do Sul E nós é do Sul, né, Fabinho? É, eu sou do Sul, só que não do Mato Grosso do Sul, né? O Paulinho ali da onde mesmo? Minas, né? Das Minas Minas Gerais Muzambi Muzambi Tu é sorteio pra falar isso? Oi? Tu é sorteio pra falar isso? Não Não sortaram uma dessa, cara Não sortaram, velho Ai, 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 hein? Ô, alemão Eu tô morto agora Ah, você tá... Ah, no... Ah, no... Esse aqui tem carona, não? Ihihihi Do Gordinho eu tenho certeza também que não tem carona Pô, tem Não tem nem para a lama, velho Olha só Um dia nós vamos tirar essa cerca aqui e vamos emendar esses campos tudo, né? Será que vale a pena emendar aqui? Tá legal? Tô, claro É Tô dentro, pô É pra... Pra emendar também Nossa, mano, mas a PC zona aqui também matou a pau, cara Linda, né? Aham Ah, agora você conseguiu fazer o volante funcionar, né? Onde você falou que tava no teclado, né? Que não tava funcionando É, mas ainda tem que tirar a zona É Ela... Ela... Ela deixou... Aí, ó Que que dá... Deixar a zona morta aqui, ó Pra trás Bom, figura em direto seu volante, tá? Direito Os caras trabalhando Ah, rapaziada, ó Eu tô aqui demardo Por enquanto Por quê? Porque eu tô sem máquina Tô perdendo maquinário Tô perdendo maquinário pro homem aqui, né? Mas enfim... Opa Binho, mas eu dou avorta, tu dá outra avorta depois? Tá bom Que bom Um corre um campo, o outro corre o outro Porque tem dois campos, né? É, pode ser Mas se eu der a minha avorta, tu dá a tua avorta? Entendeu? Onde é que vai, né? Onde é que não é pra ir? Tem lugar que não dá pra ir, né, pô? Lé, pô É, depende do lugar Se for o lugar que der pro cara... Não Principalmente se não precisar fazer isso, né? Tudo der? É Se der, tu vai? Não, não Sai fora Deixa abaixo, cara Meu Deus, eu tô comendo poeira aqui, ó Eu ia comentar uma coisa, Gordin Esse... Esse teu espalhador aí Tá rendendo mais que aquele lá que a gente tava usando ontem nos testes lá? Com toda certeza, homem Ih, eu lembro que tu ontem parava no meio da roça ali já pra encher o outro, cara Não rendia, né? Uhum Ele era pequeno Encheu a colheita dele, cadê o caminhão? Cadê o caminhoneiro? 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 O caminhão tá estacionado Tá lá em cima, velho Tem que levar lá? Quer vir aqui, Fabinho? Eu vou vir Deixa eu lá buscar aí Acho melhor o caminhão buscar o caminhão traçado Acho que não tem problema entrar na roça É verdade Ele é traçadão Aqui, velho Já abro o caminhão, Alemão Pneu borrachudo, cara Pera aí, Alemão Tem quantas pontas aí que eu vou fazer umas manobras aqui agora Dá pra entrar na roça com ele? Dá Boa Pertesa mesmo? Pneu, pneu dele é borrachudo Mas vem aqui pro Mato Grosso do Sul pra fazer presentar, né? Dá um BHzão aqui também pra arrastar Caralho Rastig E Ré hoje, alemão Mas gosta de andar de ré hoje Pode ser Rastig E Ré, alemão Pode? Agora o alemão não é mais alemão da manga Agora é alemão do coco Eu só tô tentando salgar o recheide Tô ligado Tô ligado Tô ligado, né? O meu tá com um negócio Cada vez que eu clico no esquerdo ele dá um Bagulho na tela Cara, o meu recheio de aqui fica pesadão Eu não uso aqui no meu Eu também não Eu ativei ali, pesou, baixou Quase 10 FPS Quando que eu tô gravando eu não ativo Porque ele é pesadão Ah, pra mim vai de boa Mas fica bonito com o recheio Acho que depende da configuração Também do recheio de preset É, eu uso a versão 5.0 Só que agora ficou Eu não sei qual é o botão, cara Bora, alemão Tem um caminhão aqui, rapaz Eu vou dar umas volteadas E tomar um café da manhã enquanto os caras correm Tem que esperar o bonito alemão O alemão Acorda lá que eu vou ver o meu preset Deixa eu fechar o cano Opa, botou errado Boa, foi boa Eu tô tempo sem usar o volante, pô Dá um desconto Deixa eu ligar a correntadeira, desliga o motor Eu tava jogando o teclado mais de mês Apesar de estar de prova É a desculpa do volante É a desculpa do volante Apesar do canal está de prova, alemão Vou ver se reaplica aqui Não, já tá aplicado, acho que não vai não Ué, não vai não O cara... Não, eu tenho que esperar ele voltar Não, mas aqui já tá passado a calcário Onde eu tô passando aqui Eu vou esperar ele voltar Ô, mas bota render esse milho aqui, rapaz Que que é isso? Então, encheu o rabo da máquina, cara Não, mas tem que deixar pelo menos o giroleg ligado Pra dar um efeito bom aqui, né? É, pra cá... Só pra ajudar Ô, o que que o alemão tá ajeitando recheio de ele, irmão? É, cada vez que eu clico na tela ele dá um bugzinho Tá piscando, tipo, de igual vagalume, sim, ou...? Isso Eu de recheio, eu não manjo muito dessas config aí, cara Eu também não manjo nada Eu só ponho o preset boa O preset, né? Ativado no tubo Eu não manjo muito, cara Senão eu ia te ajudar aí Mas eu sou noob nessa parte aí Esse que eu tenho aqui é da hora, é da hora, velho É Eu gosto dele, eu até pus na gravação aqui agora Pô, agora, tipo, falando do bagulho Nós estamos aqui no mapa do Mato Grosso do Sul Cara, o lugar que eu fui no Mato Grosso do Sul Que até mostra aqui perto do mapa aqui Que é baseado aqui perto É Ponta Porã Cê já ouviu não falar aí em Ponta Porã? Já ouvi falar, mas... Divisa seca com o Paraguai lá Gordinho, que manjo do Paraguai, não conhece, Gordinho? Não, não conheço É divisa seca, tá ligado? Lá uma vez eu comprei uma GTX 650 na época Primeira placa de vídeo, Gordinho Eu não tava pra lá 650? É Era lá aquela azulzinha, não sei se vocês se recordam Da Gigabyte Ai! Opa, foi mal, cara Eu não sei se vocês vão se recordar qual modelo que é Não, eu... Depois vocês desfiz aí, GTX 650 Ela era muito linda A fãzinha dela Era tipo transparente, cinzinha Ah, mano, eu tive a GT 420, velho Ih, eu acho que eu caí O Gordinho caiu Caiu mesmo Eu acho que eu caí Deu uma leve truplicada nos cabos aí, Gordinho Uhum Mas cara, eu não achei que ia feita isso Fugou tudo aí, alemão, teu recheio, cara? Aham O Mark Jones tava de boa É Vai... Esse... Ô, no... Dentro do farm, você consegue ligar e desligar ele, né? Sim É Aí se eu desligar, fica zoado Fica zoada-se Cara, eu não sei porquê, mas eu ultimamente tô curtindo jogar sem, cara É Eu não curto Acho que é costume também, né? Pode Ô, daqui a pouco eu vou pisar num caminhoneiro aí, ó Tenta aí, então ele vai encher já aqui daqui a pouco Quem que é o cara da... Da bazuca gigante? Vai ter que ser o alemão Alemão Nosso colega... Nosso colega, ele saiu Nosso... Trupeguei Trupeguei Ô, safari aqui, vão tirar a pão ali Cuida aí Vou dar um resto Beleza Não vai deixar nada pra trás aqui, não, rapaz Tem que ser que fazer um serviço bom Já que a gente tá começando série nova Tem que fazer um serviço qualificar, né, rapaziada? Então Nossa, essa plataforma, essa GTS tá linda, alemão Demais Piscando ainda, alemão? Tá, não sei Não sei Mas antes não tava? Não 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 Foi agora Eu tentei Eu precisava do cara que aplica calcário aqui O cara que aplica calcário tá voltando, já Só segura as pontas Bárbara Eu desisto Eu vou tentar não clicar no mouse Não clicar no mouse? Tentar não clicar no mouse Jogou longe Barbeiragem, pô Tô tempo sem usar o volante Tô tipo duro, hein Tá o quê? Ô, flame de me flame Tá o quê? O volante O volante tá duro O volante tá duro Aqui não, tá bom? Vai pra frente Vem pra frente Vem pra frente Olha que o gordinho tá penetrando Aí, aí Ô, ô, ô Freio Tem que limpar a gabina agora, hein Encheu de grão a gabina Encheu de grão a gabina Imagina se não tivesse o ar-condicionado aberto ali em cima ali, cara Teto, solar, nossa Vai, gordo Calma, homem Depois cria um grupo Depois cria um grupo no WhatsApp com nós ali pra não mandar as fotos, vídeo A cada foto lá também que ninguém veja Ah, ô, essa não O gordinho vê tudo, você acha que aí não vê? O gordinho é o primeiro Ô, você sabe um lugar que o gordinho gosta de frequentar, irmão? Cara, a cidade do amigo nosso Eu acho que você já sabe É o cara que você sabe Lá em Ibirubá O lugar Ah Essa O gordinho já tem credencial VIP Alô, tia Isa Tá ligado? O gordinho tem que vir ali, hein O gordinho já tem VIP É pesada que acompanha o canal, já sabe Tô tem que descer pra cá, gordinho Tia Isa é foda Tia Isa, cara Como que ela fala Das colegas dela lá, gordinho? Tu que sabe a frase lá Eu não sei, mano Não, tu sabe sim Não se faz, não se faz Falou, galerinha de Ibirubá Aqui é a tia Isa É, mas ela fala Estou aqui com a minha sobrinha Ele sabe, viu? Ah, ele sabe Ele sabe Safado Viu? Só dá uma coisa aqui Aham Ele se abre depois Olha, eu vou chegar aqui no fundo Aí tu assume aqui, tá? Não, eu assumo nada Tu não quer ganhar? Não, eu não quero mais Por que? Pode pegar aqui Hum Quer pegar? Quer arar aqui ou não, irmão? Eu não consigo Qual é o do mouse? Mas pra arar Arar não vai? Pra arar não precisa do mouse não É ver ele, vaca? Pra erguer e abaixar, eu acho O vagalume Eu nunca mais Cara, uma coisa que eu nunca mais vi foi vagalume Ih, limpa esse meu preset, cara Olha aí, cara O que que tem teu preset? Olha só a terra, gurizada Olha, olha É bonito teu preset? Nossa, eu dei o zoom dentro da terra É Ó, uma pergunta O gordinho fica mais chique no preset ou não muda nada? Não muda Não, sacanagem daí Não, não, sem zero Muda ou não muda? Muda, caber magrinho Não, não, o personagem ele muda ou não? Tipo, sem zero, no preset, eu nunca testei Claro, muda Muda Tipo, a textura, esses bagulhos, eu quero me dizer Tudo, tudo Ele texturiza o jogo inteiro Tudo que está na tela ele texturiza Ah, é? Não, eu não sabia nem Depois eu te mando os prints de hoje É massa, cara Pena que, tipo assim Alguns PC pesa Depende do preset Depende do que você vai pôr no recheio O recheio é um punhado de efeito Ah, é? Ó, deixa o... Ô, Paulinho Deixa o Fabinho sair Segura aí pra me fazer um vídeo Depois do teu aqui Ah O que é que eu saio? Da onde? Não, vai, vai, vai Não, chegando pra sair da PC Eu ia falar os caras Não quer que eu trabalhe? Trabalhar, vai trabalhar, Fabinho Eu tava feliz já, Paul Começo de semana, terça-feira Não precisa trabalhar Tá bom, né? Pode ir, eu acho Olha que beleza, cara Tá corrigindo o pHzinho do nosso solo agora, hein? Belícia, cara Acordi, mas eu não tinha corrigido ontem esse solo, cara Quando eu tava testando Mas daí mesmo assim pediu Beleza, né? Estranho, né? Eu fiz umas mudanças na minha caminhoneta, Paulinho Agora sim, agora vira É que depois que colhe Ela... Aí ele abaixa o pH Aí depois da colheita Aí, Fabinho, ó O que que você fez? Agora se ergueu ela Não tá mais rebaixada Agora é Agora ela tá pro estilo certo Como que é o nome da tua caminhoneta? Ana Catarina? Como é que é? Ana Catarina É... Jubis Cleusa Jubis Cleusa Nunca mais vou lembrar desse nome Jubis Cleusa Eu não sei por que me lembrou Jubileu Jubileu Fabinho, tu conhece o Bruno? Depende de qual É piada? Ô, Fabinho E Bruno? Alemano Ah E Bruno? Alô, alemano O que que deu, Fabinho? Ele tá escutando não? Tá escutando? Ih, ele seguiu Gordinho Eu tô Alô Eu tô escutando ele Ô, Fabinho Oi Ô, Fabinho Oi Tô me trollando, né? Não, eu tô te ouvindo Eu tô ouvindo Oi 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 Tá me trollando, né? Tá me trollando Ô, Fabinho Conhece o Bruno ou não? De qual Bruno? Lá vai Que Bruno, alemano Que Bruno Aqui ele te pegou no Fiat Uno Ah, não Eu sabia que era piada Eu sabia que era piada Vai, gordinho Vai, gordinho Esse eu não quero conhecer, não, cara Ô, encheu aqui Ô, caminhoneiro Ô, eu tô indo Eu tô indo Caminhoneiro Para de contar piada Vamos bazarucar, velho Pô, eu não sabia essa do Bruno Maldar, hein, cara Ah, sério mesmo? Eu não sabia Essa do Bruno, eu também não sabia, não Essa já pode ser até uma piada, né? Eu não Essa é mais velha que a Aninha Pra Trás Essa eu não me recordo Tem forga no volante Rapaz do céu Você tá doido Tem forga no volante, cara Ô, maldade Esse caminhão aqui tá com forga no volante, cara É louco, cara Não é forga, mas é férias Mas sabe por que, né, mano? Ele veio rodando lá do Rio Grande do Sul Até o Mato Grosso do Sul No meio do caminho Deu muito buraqueira, rapaz Ah, maldade É, mas eu busquei lá no Mato Grosso Meu, quer dizer, no Rio Grande do Sul Lá no Rio Grande, né? O gordinho falou muito baixo Lá em Birubá, né? É que eu falei longe no microfone Tá bom Tem que falar assim, ó, o gordinho vem na ressaca Eu vim bebendo Alô, galerinha de Birubá Vou pegar aquele microfone aqui, ó Alô, galerinha de Ibirubá Falar mais perto do microfone pra ficar mais seduzente Alô, tia Isa Alô, tia Isa Oi, tia Isa Eu tô chegando Pô, na moral, nós parece que eles saibam de vista, né, cara? Com os microfones, né? Prepara as sobrinhas que eu estou chegando Olha, irmão Nós podíamos fazer um podcast com esses microfones, né, cara? Pô, eu sou parceiro, pô Eu sou parceiro Vou fazer podcast dos guris, cara Primeira convidada, tia Isa Eu fico feliz, mano Quem quer, coloca a hashtag tia nos comentários Transmissão ao vivo da tia Isa Não, não, não Vão pela internet, não Ah, eu posso ir, né, Fabinho? Não, como derrubaram uma live em 5 segundos Ah, para, meu gordinho Tu quer derrubar as lives? Eu não O que é que vai ter de gente agora esperando por esse podcast? Ele não devia ter feito isso Se você vai ficar aguardando por esse podcast O podcast, aguarda, sentado O podcast da tia Isa não é que não venha, né? Ô, gordinho Eu e tu, nós somos os primeiros a ir lá para fazer a entrevista, né? Eles querem fazer a entrevista de perto, né? Fabinho, mas pensa nos caras que gostam Aí nós faz a entrevista, nós faz o teste O teste de estoque O teste de estoque? Eu acho que eles vão consumir, Fabinho Eu também acho, cara Eu também acho Tudo na conta do Fabinho ainda Exatamente Ele já deve ter conta lá, né? Ah, eu não, não tenho O Fabinho falou Olha, irmão Eu imagino a Nissan Ouvindo essas daí, ó Ô, Nissan Tu sabe que é tudo brincadeira Mas lá no fundo é verdade Exatamente Lá no fundo o Fabinho leva nós O problema é que lá na tia Isa É tudo lá no fundo Literalmente, né, cara? Isso aqui é o problema Mas eu acho que a Nissan Não vai dar problema não Porque o Fabinho já falou um dia Ele respondeu nos comentários Ele falou que esse cara não estaria Ia abrir um, hein? Ah, os caras é pra acabar, né, velho? Os caras é pra acabar Já pronto cada um Não, mas, ó, o podcast Assim, Zoro, o podcast é uma ideia boa, cara Porque nós temos vários assuntos, né? Exatamente Chamar quem foi o coisa lá da ConnectMod Sabe por que nós podemos chamar? Louis Cisto O Marçal É O Marçal O Alemão, às vezes, às vezes Não, Alemão Eu podia ter ido dormir sem essa, cara Exatamente Vamos chamar o Marçal, cara Eu não tenho nada contra O cara quer fazer debate, tá ligado? Debate político Lara, quando vai nada a favor? Não, não, não Até que... Ah, não vou criar partida aqui Exatamente Ah, daí o São Paulo Meu partida é a Tia Isa Vambora Eu sou de Minas Gerais, cara Não sou de São Paulo Alô, Tia Isa Tia Isa é brava, cara Apesar, pra quem não sabe A Tia Isa Ela faz... Ela conta histórias Para as crianças na internet Bovozinha, bovozinha Não é nada que vocês pensam aí Se a Tia Isa quiser patrocinar Eu e o Alemão Nós aceitamos ela não Com certeza Ela apenas patrocina o estoque Pra quem não sabe, né? Não vou pensar besteira aí É, ela do estoque, né? Pra você que não conhece Não pense besteira Pense em conhecer Você não vai se arrepender Procure no TikTok, hein? Tia Isa O pessoal responde no nosso vídeo O pessoal responde no nosso vídeo 10% de desconto da Tia Isa Desculpa, tive que soltar essa Perdão Desculpa Cupom crazy Cupom crazy Gordinho, gordinho Cupom guri Guri Ah não, cara Eu não acredito Para 15% de desconto no estoque Para 15% pesado Eu sou livre aqui Presepado Ah, Alemão, Alemão Oi Falando em coisa boa Agora, amanhã Amanhã nós vamos dar início No nosso plantio Aqui, Alemão Né, cara? A manhã nós vamos plantar Nós vamos investir Assim, Alemão Não sei se vocês vão concordar Eu acho que ia ser legal Nós investir agora bastante Na soja Para nós recuperar o dinheiro Que nós investimos nas máquinas, cara Tá ligado? Claro Querendo ou não, Fabinho Sobrou 500 mil Sim, mas Nós vamos dobrar isso Nós vamos agora virar Os magnatas aqui do farming, né, cara? Fabinho, nós temos que achar os agiotas Tem, tem Prazer, agiotas O gordinho era bom De ter dinheiro nas outras séries, cara Eu não sei como é Da onde que ele tirava aquelas máquinas lá, cara É, eu E a Isa Eu sei A Tia Isa patrocinava Será? Não é a Tia Isa nada, cara É que ele pega as coisas do Paraguai E vende no Brasil, por isso Ah, eu ainda acho que é o tigrinho envolvido Também Eu ainda acho, cara Porque ele estava direto Toda hora, cara Aqueles ícones de tigrinho Nos estátuxes E não sei o que E eu acho que o Paraguai É só para disfarçar, tá ligado? O Paraguai é uma fachada Só para ele fugir da receita, tá ligado? É uma fachada, Fabinho Eu acho que o Gordinho é o dono Criador do tigrinho Ai, o que deu, Fabinho? Tu mirou as coisas? Como é que tu entrou lá dentro de mim? Ixi Mula, ele Ô, alemão Oi Acho que eles estão querendo fazer uma 34 Oxi, sai fora 34 34 é a máquina de corrida da MF A máquina, pô Ai, ué Os dois estão acasalando as máquinas Se eu falar para vocês Que eu achei qual é o efeito Que dá o toque-toque O que? O que faz bugar, mano Achei o efeito Cara, é torcido Achou, achou Aê, galerinha de Birubá Agora o homem está feliz De Birubá Qual que era o efeito? Nice Como? Nice Era bom ele? Nice? Aham Ou o nome era Nice? Nice? Quando nós jogávamos o Point Blank, né? Sempre falava Nice É, Nice Lembra, Paulinho? Quando nós jogávamos o PB? Aham Nossa, saudade daquela época Nice Clutch Nossa, cara Hoje em dia eu nem sei mais como é que está o Point Blank, cara Na época eu jogava um monte Cara, eu nem sei Eu nem sei se esse jogo ainda vive, cara Será? Não sei Eu não sei Eu não sei Eu jogava Eu jogava Eu não sabe como é que está o Point Blank atualmente? Nem sei que eu joguei isso É? Eu jogava, eu me estressava Hoje em dia eu não jogo mais não, mas eu comecei a jogar CS depois, velho Nunca mais joguei PB O problema de jogar FPS é que tu quer jogar para se acalmar, mas não dá muito certo Ah, você jogava Free Fire, mano Eu cheguei a quebrar o mouse, cara É? Você jogava Free Fire? Quem jogou Free Fire, eu? Eu peguei o fio do mouse e está aqui o mouse na parede, velho É o louco Eu ia, eu fiquei bravo aqui, Edinho Só que o mouse estava com problema, foi só um embalo Ah, sorte, só foi um deslize então, né, cara? Não, não, mas é porque eu sabia que ele estava com problema, por isso que eu já terminei de chumar ele na parede Ah, isso foi tudo uma estratégia para comprar outro É, pô Papai, me dá o mouse Quebrou, é para você ver, papai Você quer o mouse? Você quer o mouse? Pega na galera, eu vou fazer o trabalho da escola Eu não quero o mouse, eu quero o Mickey Ai, que delícia Pô, a nossa colheita está quase aqui, né, irmão? Olha que beleza, hein, cara Ô, me travaram aqui, ó Me prenderam os vagabundos Não querem trabalhar? Aí, o que é que fazem? Vem prender a gente Quebra a máquina Pô, deixa eu colher o resto aí, Fabinho Quando eu colhei, pô, colhei Vai, vai, vai Agora que tu arrumou, mete ficha, cara Vai lá, vai lá Vai lá, rapaz Eu vou dar uma voltinha com o Valtry Vamos ver como é que está o Valtry, rapaz Valtrão dos guri Tá no GPS, Paulinho? Tá Um vagabundo mesmo, hein Não pode se zoar Só um vagabundo Legal, legal é que ele perguntou, né, velho? Por que que perguntou? Eita, velho Isso tem as primeiras percasas que eu vi Uma linha reta aqui Eu pensei, o cara está no GPS, né, por favor, viu? Fábio, a regra é clara Você está no jogo é para usar Exatamente, exato Você está no jogo é para usar Você está no jogo é para usar Ô, Paulinho, entre o caminhão aí, bazooka aqui, por favor Já estou, já estou aí, Linha Ah, seu safado O homem aprendido Ah, mostradinho Agora eu preciso ativar esse GPS aqui Se fosse Os caras não querem trabalhar, rapaziada Vocês viram aqui, olha, como é que era Então, um metro e coisa, outro metro e outro É assim, vai indo Ixi, um mete coisa, outro mete outro GPS aí, cara Que papo é esse, Fábio? O Odinho ficou usando coisas ilícitas no jogo, hein? Ih, lá ele, estou fora Isla e as coisas, hein? 81% está o nosso Paulinho Paulinho, rapaz Delícia Marca, como é que você sabe que eu estou com 81%? Marca? Uau Eu sou Um hacker Adivinha, 86%, 87%, 88%, 89% Tem Spector? Tem Spector aqui? 90%, deixando falha, eu estou 90% Está gostando da distribuição da carga, né? Estou no pedal de 27% Claro Tu é profissional Estou sentindo dentro de uma máquina realista aqui, cara Acabou aqui, encheu Baseou Está ligado, meu irmão? Vou descarregar no estilo aqui Boa Delícia, cara Ai, que delícia Olha, meu irmão, estou com a tua camisa do Alemão FS aqui, quando tu era Alemão FS, cara Ahn Quem era? Quem é que vai bater o rodo para descarregar o caminhão aqui? Me deu no caminhão? Bateu o rodo Fede bater o rodo na carga para puxar para fora Oxe, gordinha, apareceu aqui do nada É que eu sou o homem Abre o cano aí, alemão, deixa eu fazer um teste Não dá, aquela hora tu passou lá embaixo, não descarrega Não, agora eu mudei Abre o cano Olha, meu irmão, o legal do plantio que nós estamos aqui de quatro Nós vamos poder dois ficar de carona na plantadeira Aham Isso que é o nosso plantio, o nosso plantio center, tá ligado? Esse negócio aí de plantio ficar de quatro é esse Não, 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 quatro pessoas Não que nós estamos, não falei errado Não falei errado Lepo Vai, 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 é só montar o vídeo, velho O legal que nós estamos de quatro aqui, eu me importo Não, você se entendeu, pô O Fabinho O Fabinho, não, tá de tal, 11% O Fabinho, não, olha nós temos de quatro aqui Fala que tu tá de quatro, cara, não bota nós no meio Não, quatro pessoas Olha aí, Paulinho, eu tô bazucando A tua história é essa, Fabinho Eu falei erado, eu confundi Não, 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 não Não, 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 não Não, põe nós no meio Não, eu falei erado Eu sei que você gosta dessas coisas, mas não vou ver não Não, eu falei erado É, tô fora Não, rapaz, o que é isso? Vou dar uma piscadinha de luz pra vocês Vocês nem precisam de volta Quase por hora, ô, Gordinho Hum? Qual o comboio pra descarregar a máquina? Hum? Apurizada Oi O que vocês acham? Vamos indo nessa pra nós voltar amanhã Com mais um episódiozão, então? Claro Então hoje, olha a hashtag pro final, ele, irmão Apesar de casa, comentar aí Olha a hashtag, escolha aí, cara Hashtag Osh Osh, pode ser Hashtag Osh Não, pera, pera Eu não entendi o que ele fez aqui Fabinho Tinha quatro linhas pra ele correr Ele saiu correndo uma só, cara Ah, e deu certo? Não, ele deixou Era um bigode, só que tinha Ele conseguiu deixar 80% do bigode pra trás Não, mas sabe o que que era? Eu tava olhando vocês de lado, assim, ó E eu não tava vendo a linha Precisa atenção Ah, eu não Oh, qual que é a hashtag, rapaz A minha neta Que merece a print, homem Hashtag 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 Então, vamos deixar aqui o trator finalizando os gradamentos aqui Que Deus abençoe o Pautório, né, pesado? É amanhã, quarta-feira Nós voltamos com mais um vídeo Aqui no Mato Grosso do Sul, né, né, irmão? Mato Grosso do Sul, me fui! Então vamos lá Tchau, gurizes Adiós! Tchau, gurizes